A CIDADE NO BRASIL 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 O HOMBEDO HIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vem de longe, né? É, esses postos de gasolina do mesmo pé da lancha, né? São tudo ricos, né? Já ganha dinheiro com tudo que é lado, né? Ah, com certeza. Tá aí, o cavalo tá piscando pra que lado? Eu só tô vendo uma piscada no meio, só. Só passar aí, né? Não, mas vamos só curtir, né? Não, tio, eu não tô forçando passar, tio. Eu queria só curtir, eu queria olhar a bunda do cavalo. Como é que é? Tu quer ver se o cavalo faz cocô, xixi nas patas? Ele tava piscando daí, piscando. Se o cavalo, é uma piada do português. Se o cavalo tá fazendo cocô, xixi nas patas. Carregar a carroça é fácil, rapaz. Agora eu só não tô conseguindo cagar andando sem sujar as pernas. Ah, não, é porque é assim, ó. O cara queria que tu passasse pra tu não atrapalhar o passeio dele, entendeu? Pois é. Porque ele não tá com pressa, ele vai vender o agarinho mesmo. E tem só apenas um cavalo. Um cavalo. Tem umas madeireiras que se instalaram aí. Aquilo ali. Muita. Máticos. Meu nome é madeireira, é madeireira. Máticos. Máticos. Todos os comércios tem o nome da cidade. O cara chega lá em Maracajá, tudo lá. Açougue Maracajá, Bar Maracajá, Mercado Maracajá. Aí chega aqui, é tudo não sei o que do norte. Norte. Zona Norte. Norte do Norte. Mercado Rio Grande, a Barra do Rio Grande. Cara, aqui agora o que eu acho que... Tem que estar ali. O fantástico é esse cara que montou esse cemitério aí à direita. Cara, o cemitério do cara é tudo com tecnologia pro corpo dessecar em poucos tempos, com carvão vegetal, não tem mosquinha, não tem nada. Onde que é o cemitério? Aqui, à direita. Vai ter um cemitério. Eu botei a minha tia aí. Particular, né? Eu quero... Agora morrendo, ninguém mais vai pro cemitério antigo. O cemitério velho tá muito pinto de barata. Dá até emprego pro defunto, né? Consegue até emprego e CPF no... Mas cara, como é que o cara construiu o cemitério? É tudo dentro dos parâmetros da nova lei ambiental, entendeu? Aqui, ó. Ele tá montando. Ainda tá no começo, mas tem várias... Ninguém vira chorume, né? Não, não faz chorume. É ventilada, as troço, entra... Não tem mosquinha, um cemitério sem mosca, sem... Tem até passeador de defunto, o cara sai pra passear. Tem, tem... Tem o... Passeador de... Tem aonde? A sala de reza. Boito sol. Tudo assim, é de... Como é que é? Velório? Não precisa nem orar, já tem umas gravação que tu aperta. Eu quero pedir pro... Eu quero pedir pra eu ir morar no céu, no andar de tal. É, daí tem aqui, o cara só aperta o botão, já bota... Já vai de medo. E a oração já fica no ar. Não precisa nem falar a oração mesmo. Tá vendo? Já vai ouvindo a oração. Nossa, fraco, é? É programado isso aí. Você quer que seu parente vire adubo? Pra ajudar a terra? Deja sair um pozinho lá dele. Já bota nas plantas. O senhor quer que a gente passeie com ele uma vez por semana? Ou o fraco cemitério, é? A roupa o senhor quer comprar ou alugar por mês pra pagar esse terno do seu parente aí? Ou... Alugar essa por... Não sei, senhor. Eu queria que meu corpo fosse cremado. Eu nunca consegui decidir isso, sabe? Não quero não, Kevin. Não quero não. Aí joga cinzinha... Quer ser cremada? Não quero ser cremada não. A minha mãe não quer também. A minha mãe diz que vá que o diabo se impõe que é fogo e leva o cara pro lado errado de ela, né? Não, mas Pentecostes é de Deus, né? Tem que falar pra velha só... Mas Deus joga bola de fogo, não diabo? Não, mas a mãe... A mãe diz de brincadeira. Mãe não tem medo de nada. Na verdade, ela mesmo nem tá preocupada. Mas ela sempre diz, mas vá que o diabo acha proveito que o cara tá me queimando. Para aí, tu tá aqui negando fogo e pra cá quem vem? Gente, vocês vão dirigindo devagar, curtindo a viagem. Se chegar atrasado uma hora, duas, isso aí não faz diferença na vida da gente. Tá? Então, porque essa estrada assim, do nada, vocês tem curvas, não tem acostamento. E tem animais na pista. Então é legal. Vocês vão pegar dia todo o tempo. E a gasolina tá dando um cheiro dentro desse carro. Quando vocês chegarem lá, já vai ter passado a pior parte da estrada. E já vão estar numa estrada mais... Mais politizada. Mais educada. Mas é assim, não tem transo, né? É legal porque tu... É bem assim, tranquilo. Porque aqui é de desmatamento. É assim pra menos. Pra menos trânsito vai. Vocês vão ver um carro aqui e outro lá. Vão ter... Andar quilômetros e não ver carro nenhum. Só vocês. E o celular acabou com aquele negócio de filme de terror, né? Tá, e o celular agora... O cara para num lugar e tem que achar uma casa com telefone. Agora o celular agora aqui, ó... Já perdeu contato, vocês vão ter mais contato com o celular. É mesmo? Ah, então tem que achar uma casa igual filme de terror. Quando passar por Bujuru, se vocês precisarem usar o telefone... Talvez na Vila do Estreito, Bujuru, vocês vão ter antena. Bujuru tem antena. Depois em Tavares, Mostardas... E aí vai Osório, depois... E deu. Tem mais? Depois em Guarapari, Guarapari. Nunca sei dizer o nome dessa cidade. Guaripari, Guaripará, não sei lá. Grão-Pará. Paraupebas.